A Rua do Bom Jesus agora é exclusiva para pedestres e ciclistas. A partir de hoje as belezas de uma das ruas mais bonitas do mundo podem ser observadas com mais calma e tranquilidade. É que a Rua do Bom Jesus agora é exclusiva para pedestres. Aqui fica situada a primeira sinagoga das Américas, a Caixa Cultural e vários bares, cafés e restaurantes que são atrativos turísticos e culturais conhecidos. A Rua do Bom Jesus é a terceira via aqui do Recife Antigo que é fechada exclusivamente para pedestres. A primeira foi a Avenida Rio Branco e a segunda foi a Rua da Moeda. De acordo com a Prefeitura do Recife, essas mudanças são feitas baseadas em pesquisa para oferecer mais segurança ao pedestre, mas que terminam também sendo um grande estímulo para o turismo aqui da área. Seu Mariano, que tem uma loja de artesanato há 16 anos funcionando aqui, vê a mudança com esperança de mais vendas. Uma das coisas melhores que a Prefeitura já fez no Recife Antigo, que o turista vai vir andar livremente, bater sua fotografia, levar a nossa cultura para o mundo. Nós estamos muito otimistas. A presidente da CTTU, Taciana Ferreira, explica que o fluxo de pedestres aqui é intenso. Por isso, o bairro é favorecido a ter ruas exclusivas para andar a pé ou de bicicleta. Por aqui são 45 mil pessoas que circulam aqui a pé diariamente. Então, por isso que tem essa potencialidade. Teve a Avenida Rio Branco, a Rua da Moeda e agora chega a Rua do Bom Jesus, que nós estamos fechando a circulação para o transporte motorizado. Aqui só deve circular pedestre, também pode circular bicicleta, que chamamos de mobilidade ativa. E esse aqui é mais um avanço, principalmente nessa área aqui do bairro do Recife. E por conta do fechamento da Rua do Bom Jesus para a circulação de automóveis, houve mudanças no trânsito local. Nós invertemos a circulação da Rua Bom Jesus, para se conectar com a Rua Dona Maria César, para justamente fazer o binário com a Rua do Apolo e conseguir essa circulação interna aqui do bairro. Como também nós invertemos a rua aqui por trás da Bom Jesus, que se chama Rua José Domingos Martins. Ela também teve a sua circulação, o seu movimento invertido de circulação. A entrega da Rua do Bom Jesus aconteceu no mesmo dia em que foi lançado o relatório preliminar de vítimas fatais. Um documento que aponta que pedestres são os que mais morrem no trânsito do Recife. São dados que foram compilados pelo Comitê Municipal de Acidentes de Trânsito, aqui de Recife. Em 2017 a 2019, houve uma redução significativa no número de mortes no trânsito. Porém, a quantidade de pedestres envolvidos nesse acidente, ou seja, 46% dessas mortes foram pedestres, 36% motociclistas. Um outro dado que nos chama a atenção é a idade, a faixa etária que acontece isso. Entre 20 e 39 anos, pessoas na fase produtiva morreram em sinistro de trânsito. Então fica aqui o alerta cada vez mais, que a gente precisa ter uma atitude responsável, ter uma atitude de atenção no trânsito, enquanto pedestre, enquanto motociclista, enquanto condutor de veículo, para que a gente possa cada vez mais reduzir esses números e com isso a gente, com nossa atitude, possibilitar e salvar vidas.